Oi minha gente, tudo bem? Nós estamos aqui e nós vamos passar uma mensagem de luz desse momento tão importante que nós estamos vivendo, né? Queridos irmãos e amigos, realmente a Terra vem passando por grandes transformações e mudanças, né? A gente já vem falando isso há algum tempo. Essas mudanças vibracionais devido ao retorno do giro da sua órbita e seu eixo central, que estão sendo gradativos. Ou seja, a coisa está vindo devagar, mas está vindo. Isso é para reorganizar e equilibrar o planeta, para que ocorram os processos de evolução necessários ao nosso mundo e à nossa galáxia. Sendo assim, muitas coisas estão acontecendo em todo o globo, trazendo inúmeros casos de tragédias a partir da manifestação da natureza, onde diversos arrebatamentos coletivos ocorrem para limpar as energias do planeta e formar um novo mundo. Com tudo isso, todos estão vivenciando ondas imensas de emoções e pensamentos intensos, né? Que estimulam as ações humanas frente a essas situações. Por isso, é fato que o divino, através de tudo isto, está a movimentar o nosso íntimo, nos auxiliando a expulgar o que não nos serve mais e a desenvolver os nossos sentimentos de bem, como o da compaixão, da solidariedade, para com essas situações que devastam os seres e seus emocionais. É somente assim, desta forma dolorosa, que todos crescerão e evoluirão para se tornarem seres mais amáveis e elevados. Hoje, a figura do ser humano, da Terra, está manchada por seus excessos e ego, não se permitidos serem melhores do que realmente são dentro de si. A dor da transformação planetária vem para despertar o divino que existe em cada um, fazendo com que o processo da ascensão ocorra com êxito no maior número de seres possíveis para que dê continuidade à criação do divino. É, nós devemos aprender, de qualquer forma, a sermos filhos do divino, a semelhança do Pai Maior, e agir em prol de qualquer ser, em qualquer mundo. Que toda esta fase, todas essas ocorrências, façam a diferença necessária no coração de cada um de vocês. E traga o despertar de suas consciências para a luz. Que o divino nos abençoe sempre. Fique com o divino. Namastê. Eu queria agradecer aqui o equipe do divino, o povo de ódio, os amigos do espaço, de todo o coração, por esses esclarecimentos, como sempre. Namastê. Tchau, minha gente.